Uma mulher de 23 anos foi presa com duas armas em um hotel na região central de Governador Valadares. Que isso, gente? Não é arminha, não, né? Segundo a polícia, ela recebeu dinheiro para transportar o armamento para a Bahia, sem levantar suspeitas. O Conselho Tutelar Local acompanha o caso dramático que envolve uma criança de 3 anos de idade. Filha da suspeita, a reportagem está aqui, pode balançar. A arma longa é uma carabina calibre 12 semi-automática de fabricação russa. No endereço foram encontrados 59 cartuchos, 3 carregadores e uma pistola .40. A apreensão foi resultado de uma denúncia anônima que levou a PM direto para o quarto de um hotel na região central de Governador Valadares. Segundo a polícia, a suspeita buscou as armas no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares, e as entregaria para uma pessoa no estado da Bahia. Narra na ocorrência que a mulher recebeu pagamento em dinheiro para fazer o transporte do armamento, sem levantar qualquer suspeita. A jovem foi presa enquanto tomava o café da manhã. Nós fomos acionados pelo Copom, dando conta de que, por uma denúncia anônima, uma mulher morena, aparentando 1,55m de altura, descreveu também os trajes que ela usava, estaria deslocando até o centro, até um hotel no centro, trazendo consigo um pacote, uma caixa de papelão, possivelmente com arma de fogo longa dentro dessa caixa de papelão. Diante dessas informações, nós fomos até o hotel, fizemos lá alguns levantamentos, identificamos a autora, parlamentamos com ela e, acompanhados dela, fomos até o quarto, onde nós logramos isso, encontrar o material. Uma carabina calibre 12, semiautomática e uma pistola .40, um tauro semiautomático. A mulher é da região metropolitana de Belo Horizonte e estava acompanhada da filha, que completa 4 anos na próxima quinta-feira. Ela estava com a filha, garota de 3 anos de idade, a criança foi repassada ao conselho tutelar, posteriormente encaminhará a família, ela é de Ribeirão das Neves, e a autora seguirá presa com o governador Valadares. A hóspede foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhada com os materiais para a Delegacia Civil de Valadares. A PM reforça a importância de a população em colaborar com os trabalhos, utilizando os canais de denúncia. O cidadão de bem tiver qualquer informação que possa levar a uma melhora na nossa segurança pública, nós estamos aí sempre prontos a atender, a verificar as denúncias, agradecer também ao cidadão que fez essa denúncia. É, a população quando ajuda, né? A polícia talvez não conseguiria nem imaginar que tivesse essa alteração aí, né? É.